Olá pessoal da Artelange Brasil, tudo bem? Aqui quem fala é o Mateus. Hoje nós vamos fazer um tutorial bem legal. É um tutorial para a gente restaurar a foto antiga. Aquelas fotos que você tem que estragou por causa do tempo, porque envelheceu e etc. Por vários motivos. Então essa vai ser uma videoaula. É uma videoaula simples, eu vou mostrar o método simples, tem como fazer de outro jeito. Mas eu vou mostrar uma técnica simples que funciona. Depois se a gente quiser se aprofundar, vocês podem pedir que eu possa mostrar melhor essa técnica. Beleza? Essa foto aqui eu vou estar disponibilizando pessoal, para vocês estarem praticando aí. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Temos a foto aqui. Está meio destruída a foto aqui. Isso daqui acontece por causa do tempo. A impressão não consegue segurar muito tempo. Então vamos lá. Primeiro vamos duplicar a camada. Dar um CTRL J para duplicar o layer. Duplico o layer. Nós vamos usar três ferramentas pessoal. Nós vamos usar Spot Healing Brush Tool, Path Tool e Clone Stamp Tool. Ok? A gente vai usar essas três ferramentas pessoal. A primeira que a gente vai usar é o Path Tool. Então você vem aqui no band-aidzinho aqui, das suas ferramentas do Photoshop. Clica e segura. Ele vai estar aqui na terceira posição, Path Tool. Essa ferramenta pessoal, você vai selecionar a parte que você quer tirar. Então vamos lá. Vamos fazer um contorno aqui. Você clica e arrasta, vai fazendo o contorno. Não pode ser muito longe da parte que você quer tirar. O que a gente vai fazer agora? Vai clicar dentro dessa seleção. E vai arrastar para uma outra parte que a gente queira que esteja mais ou menos parecida as cores. Então eu vou arrastar aqui para o lado. E ele vai fazer o cálculo de cor exatamente para cobrir aquele defeito aqui dentro. CTRL D para selecionar. Beleza? Pessoal, é importante que aqui estejam em Source. Aqui em cima nas configurações tem que estar em Source. Beleza? E a gente vai fazendo isso na foto. Vamos lá. Vamos selecionar aqui. Selecionar. Vamos arrastar aqui. A gente arrasta para uma parte que seja mais ou menos parecida. Pessoal, as cores e tal. Por aqui. Olha que legal. Ele corta perfeitamente. Não deforma. Beleza? Aqui, mais uma parte. E basicamente, pessoal, você vai fazendo isso na foto. Beleza? Vai ter partes que não dá para usar essa ferramenta. Ela não vai funcionar muito bem. E aí nós vamos usar outra. Vou mostrar agora. Aqui dá para usar ainda. Aqui dá para usar. Essa parte aqui também dá para usar. Olha que legal, pessoal. Fica perfeito. Aqui, nessa parte, como não tem muitas outras cores parecidas com essa daqui, eu prefiro clonar. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui no Clone Stamp Tool. É um carimbozinho aqui. Como que essa ferramenta funciona? Você seleciona a parte que você vai querer clonar e depois clona. Para você selecionar a parte que você quer clonar, você aperta o Alt e segura. Aí vai aparecer esse cursor aqui. Aí você clica na parte que você quer copiar. Vamos clicar aqui. Ó. Quando eu trago para cá agora, soltei o Alt, né? Quando eu trago para cá agora, ele já aparece ali para mim, ó. A parte que ele vai clonar. Então vamos lá. Ó. Que legal. Clonou. Aí eu seleciono de novo. E vai selecionando e clonando. Beleza, pessoal? Para não ficar estranho. Deu errado. Ctrl Z. Seleciono de novo. Trabalho de paciência, pessoal. Dá para sair o resultado muito bom. Muito bom mesmo. Só que tem que ter paciência. Beleza? Eu estou fazendo meio rápido aqui. Mas você fazendo com o tempo, devagarinho, fica bom. Tem uma outra parte aqui que também eu vou usar o Step 2. Pessoal, isso daqui não tem regra, tá? Você pode usar a ferramenta que você achar melhor. Eu estou usando o Step 2. Porque eu sei que nessa parte aqui a outra ferramenta não vai funcionar. Mas como que eu sei? Porque eu já conheço a ferramenta. Mas para você que não conhece muito, você que está aprendendo agora. Você tem que ir fazendo o teste. Beleza? Você vai fazendo o teste. Não tem problema. É difícil dar erro. Se der erro, também existe duas teclinhas mágicas, que é Ctrl Z. Beleza? Você diminui o tamanho do brush aqui, para clonar bonitinho. Olha que legal. Trabalho de paciência, hein? Trabalho de paciência, hein? Não deu certo. Faz de novo. Não pode ter pressa. Tem que fazer bonitinho. Eu estou fazendo rápido, pessoal. Para o tutorial não ficar imenso, tá? Mas, se eu fizer com calma, fica bem legal. Já tirou boa parte. Agora eu posso vir aqui com o path tool aqui, ó. Novamente, eu seleciono a parte que eu quero. Trago para cá, ó. Olha que legal. Já deu uma melhorada ali. Agora vamos usar a outra ferramenta que eu falei. Que é... A ferramenta Spot Healing Brush Tool. Essa ferramenta funciona assim, pessoal. Você vai clicar na parte que você quer que seja removida. Mas como que ele faz esse cálculo, Photoshop? Tem... Essa parte branca aqui, é a única parte diferente que tem dentro desse brush. Certo? Então, quando eu clicar, ele vai perceber que esses são os únicos pixels que estão de cores diferentes. E ele vai remover esses pixels. Ok? Simples assim. É só clicar. Beleza, pessoal? E aí você vai fazendo isso na imagem toda. Você não pode deixar o brush muito grande. Somente o necessário. Para ele poder calcular. Certo? Você pode até diminuir o brush. Para fazer um trabalho bem feito. Isso daqui usa para tirar espinha também, tá, pessoal? É essa ferramenta que usa também. Então, já vai uma dica aí. São meio que dois tutoriais em um. Tirar espinha é basicamente isso. Isso aí clicando e tirando as espinhas. Beleza? Ó, você pode tirar as partes brancas aqui também, ó. Pessoal, eu não vou fazendo a foto toda, porque senão vai ficar muito grande o vídeo e não é esse o intuito. A técnica eu passei para vocês. E aí você vai aprimorando e fazendo cada vez melhor. Mas olha a diferença que já deu, pessoal. Olha a foto como está agora e antes. Antes e depois. Olha a diferença. É uma diferença muito grande, entendeu? Muito grande mesmo. E é bem real o trabalho. A técnica simples. Nada de muito complicado. Beleza? E aqui agora você pode dar uma correção de cor aqui, ó. Colocar um curves aqui, ó. Olha que legal. Pra ajustar melhor as cores. Um roll saturation aqui, ó. Dá uma saturaçãozinha. Olha que bonito. Vibrance. Você pode aumentar também um pouco, ó. Olha que legal, pessoal. Já é outra foto. Ó. Olha o antes e o depois. Olha que bacana. Beleza, pessoal? Basicamente isso aí. Essa foto vai estar na descrição do vídeo. Pra vocês baixarem e treinarem. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Que eu vou estar trazendo mais tutoriais a cada dia. Vou trazer o máximo possível de tutorial. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Curta a minha página no Facebook. É Artland. É Artland só. No Artland Brasil. Logo eu estarei fazendo o blog. Artlandbrasil.com.br. Ainda não está no ar, mas logo estará no ar esse blog. Beleza, pessoal? Lá vai ter bastante notícia. Bastante dica de Photoshop, de Illustrator, After Effects, Premiere, Sonar. Do que vocês pedirem e eu puder fazer, eu vou estar fazendo. Colocar dica, artigo, referência. Beleza, pessoal? Vai ser um blog bem bacana. Então, se inscreva lá. Curta. Compartilhe. Que isso ajuda bastante. Beleza? Falou, pessoal. Até a próxima.